Música Bom, tem uma boa batia, não? Bom, tem uma boa batia. 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 Obrigado. Boa, Miguel! Boa! 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 Vai, 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 vai! Volta aí, Focó, aí, Focó! Focó! Boa! Vai, 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 vai! Não, não! Que bom! Vai, 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 vai! É isso! Vamos sair! Vamos sair! Graças a Deus! Já está bem, Joth! Joth! Já está, já está. Já está, já está! O que o senhor está em cima do alto? Está abaixando, rapaz! A gente não está no alto, vai! Mas todos os acionistas não vão lá! Não vão lá! E todos os acionistas não vão lá! E todos os acionistas não vão lá! Não vão lá! Mas eles não vão lá! Não vão lá! Vá! Vai! Conte a bola! Vai! Que doce! Que doce! Que doce! Que doce! Uhul! Já golou, gol! Boa! Tô! Boa noite! 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 Boa! Boa noite! 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 Boa noite!